Durante toda a segunda-feira, era grande a expectativa de que os aviões deixassem a base aérea de Anápolis. Mas o Itamaraty não confirmou que as decolagens vistas de longe eram das duas aeronaves KC-390-Milênio. Durante a noite e madrugada, elas continuaram de prontidão, aguardando orientações do Ministério da Defesa para resgatar brasileiros que moram na Ucrânia. Ano passado, a equipe da repórter Lorena Gomes conheceu o interior desses aviões, usados em missões humanitárias. Essa aeronave é usada para multimissão, ou seja, ela é configurada para cada situação que ela tiver que desempenhar. Nesse momento, por exemplo, ela está pronta para ser usada no lançamento de paraquedistas, que vão sentados em poltronas como essa. Mas isso aqui pode mudar e é muito fácil, até pelo espaço que ela tem. Dá, por exemplo, para colocar mais poltronas aqui e levar até 80 passageiros. Ou então adaptar e fazer um espaço mais VIP e levar o presidente da república como já aconteceu. O KC-390 também já foi usado numa missão muito especial, a Operação Covid-19, quando levou cilindros de oxigênio para quem precisava em outros estados. A Anápolis foi escolhida para implantar essa aeronave justamente pela posição central que tem no país. E é uma aeronave que tem uma capacidade de multimissão. Ela tem sido bastante utilizada nessa Operação Covid-19. Ela é uma aeronave de transporte, de reabastecimento em voo, de combate a incêndio. Algumas funcionalidades delas ainda não estão 100%, que ainda está em fase de projeto. Mas a gente tem utilizado muito a aeronave na Operação Covid-19 para transporte. Os aviões KC-390 Milênio não têm autonomia para voar direto do Brasil para as regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Como o espaço aéreo ucraniano está fechado, a missão precisaria de alguns dias para as escalas de reabastecimento até chegar em países vizinhos como Polônia e Romênia. O Itamaraty não informou quantas pessoas podem ser resgatadas. No início da semana, o presidente Jair Bolsonaro divulgou que 37 brasileiros e 2 uruguaios haviam chegado na Embaixada Brasileira, na Romênia. Eles foram de trem até uma cidade pequena da Ucrânia e depois cruzaram a fronteira de ônibus. Segundo o Itamaraty, 500 compatriotas moravam ou estavam de passagem pela Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores informou que pelo menos 80 brasileiros já conseguiram deixar o país. Entre eles, o goiano Gabriel Felipe Costa, de 25 anos, KC-3 morava em Kiev. O administrador de empresas comemorou a travessia da fronteira com a Romênia, depois de ficar 30 horas na fila dos refugiados. Finalmente, acabamos de passar ali, tá ó, maldava, a gente passou. Agora a gente tem mais 100 quilômetros até a gente chegar até a Romênia.